Fala, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. Eu quero te mostrar agora os dois momentos críticos do seu período de estudo. O seu período de estudo é aquele lapso de tempo, é aquele intervalo de tempo de 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Eu falo assim porque eu estou arredondando. Não tem nada que te impeça de estudar por 37 minutos, por 44 minutos, ok? A gente fala assim, 60, 90, 120, simplesmente para arredondar aqui o nosso tempo. Então você tem aí três momentos decisivos, mas dois deles são críticos. O primeiro momento crítico é o momento do início do seu estudo. E o segundo momento crítico é o momento final do seu estudo. Momento inicial e momento final são os momentos mais importantes do seu estudo. Vamos ver quais são eles. Então aqui eu estou trabalhando com um período de estudo de 120 minutos. Vejam só, as pontas vermelhas são os momentos críticos. São os momentos críticos. É o primeiro momento quando você começa a estudar, os 10 primeiros 15 minutos quando você começa a estudar. E depois os últimos 15, 20 minutos quando você está saindo do seu período de estudo. Esses são os dois momentos mais importantes desse período todo. Pode ser que sejam momentos quantitativamente menores, mas qualitativamente eles são decisivos para o seu estudo. Vejam só. Está vendo? Então, ponta inicial e a ponta final. A ponta inicial, essa daqui, é aqui que ocorre o que eu chamo de primeira revisão. Então, que é o momento em que você vai fazer aquela revisão de recuperação. Se esse período de estudo aqui é um período de estudo de, vamos supor, direito constitucional, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai estudar nesse momento inicial exatamente o que você estudou no seu último período sobre direito constitucional. Faz de conta que você estudou na segunda-feira, na segunda-feira às 8 horas da manhã, você estudou direito constitucional. E na quarta-feira, você também vai estudar direito constitucional. Então, hoje é quarta-feira. Faz de conta que hoje é quarta-feira. Então, hoje, aqui, nesse períodozinho aqui, você vai fazer uma revisão daquilo que você estudou na segunda-feira. Em 10, 15 minutos, você vai recuperar tudo o que você estudou na segunda-feira. Essa aqui é a chamada revisão de recuperação. É a revisão de entrada, de entrada no período de estudos. Tá bom? Então, isso aqui é tão importante que você vai ver que eu falo que, na verdade, a aprendizagem ocorre exatamente nas pontas. Eu falo que existem duas forças. Eu já falei para vocês que há duas forças de aprendizagem. A força de armazenamento e a força de recuperação. Então, tudo isso aqui, aqui no meio, é armazenamento. E aqui nas pontas é recuperação. Recuperação e contenção. Então, lá no finalzinho, é o que eu chamo de micro-revisão. É a revisão zero. É a revisão de saída. É a revisão de contenção. Aqui, aqui, você vai estudar. Aqui, você vai recuperar, revisar o que você estudou nesse período aqui. Aqui, nessa parte vermelha, nesse momento inicial do seu período de estudo, você vai revisar o que você estudou na aula hoje cedo, por exemplo, o que você estudou na aula ontem, ou o que você estudou no seu último período dedicado a essa mesma disciplina. Se essa disciplina aqui é português, se você agora vai estudar duas horas de português, então você vai revisar agora o que você estudou no seu último período de português. Aí, você vai estudar, vai estudar matéria nova, vai estudar matéria nova, vai estudar matéria nova. E nesse momento, que eu chamo de micro-revisão, revisão de saída, revisão de contenção, nesses últimos minutos, você vai revisar o que você acabou de estudar. Aqui é o momento em que você pode fazer algumas questões para você responder quando? No seu próximo período de português. Aí, se na sexta-feira você vai estudar português, ou se na sexta-feira você vai estudar Direito Constitucional, essa mesma disciplina aqui, você vai começar como? Você vai começar aqui. Aqui, você revisa ou responde as questões do período anterior. É muito simples. É muito simples. Então, eu gosto de falar que a aprendizagem está nas pontas. Por quê? Porque nesse momento das pontas, da revisão de recuperação, da revisão de entrada, e da revisão de contenção, da primeira revisão e da revisão zero, é nesse momento que há parte da fixação. É nesse momento que você vai fazer com que o seu conhecimento não vá embora. É nesse momento que você vai garantir a apreensão do seu estudo. É nesse momento que você vai garantir a fixação, a consolidação. Tá claro isso? Muito bem. O conteúdo, portanto, tem que ser contido na micro-revisão ou na revisão zero. O conteúdo tem que ser recuperado na primeira e na segunda revisões. E o conteúdo tem que ser fixado na terceira e na quarta revisões. E tudo isso você aprende com muito mais cuidado, com muito mais detalhes, naquela minha aula sobre memória e revisão dos estudos. Então, se você já está inscrito no meu site, você já recebeu no seu e-mail a minha aula sobre memória e revisão dos estudos. Então, lá você tem uma aula de uma hora e meia, duas horas aproximadamente. E lá eu explico de forma um pouco mais detalhada como se procedem essas revisões todas. Agora, se você quiser aprofundar, agora se você quer virar um super estudante Jedi, cara, aí você se inscreve no Método Como Estudar, porque lá eu explico isso aqui tudo nos mínimos detalhes. Tem uma sessão de aulas só sobre revisão dos estudos e ali você vai ter um domínio absoluto sobre essa questão. Se você gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho preto para você receber todas as notificações. Se você está vendo esse vídeo aqui no Facebook, curte a página, vá lá no Seguindo, clica lá Ver Primeiro e todas as notificações para você receber todos os avisos das novidades que eu postar aqui no YouTube ou no Facebook. E não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar. O e-book está aqui de graça para você, gratuito. É só clicar no link que está na descrição embaixo desse vídeo, você se cadastra, coloca o seu e-mail, você vai receber o link para baixar o e-book e a partir daí você vai começar a receber parte do material do Método Como Estudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook, curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o Método Como Estudar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto